Tadeu Luiz é o proprietário do feijão que foi saqueado após o tombamento do caminhão na noite de 5 de julho, nessa curva na PR-281 na comunidade Santa Inês, em Chopinzinho. Fiquei realmente muito preocupado com o motorista também, com a carga, lógico, que é um valor elevado, só que assim, aí quando eu cheguei no local do acidente, quando eu vi o motorista estava sendo socorrido, já estava sendo conduzido para o hospital, a gente fica mais tranquilo um pouco, e o que me deixou muito triste foi realmente a reação dos populares, que realmente na hora que tirou o motorista, eles atacaram para saquear a carga e a gente não tinha o que fazer. Tinha só uma policial rodoviária militar no local, ela realmente sozinha também não conseguia conter a população. Parte do produto saqueado não estava espalhado na rodovia. A maior parte da carga estava dentro do caminhão ainda, dentro do granelheiro do caminhão, então a parte que saiu para fora no asfalto ali foi muito pouco. Então realmente tiraram de dentro do caminhão para levar embora. Então isso aí para mim é roubo. A policial que estava atendendo o fato que a policial Heloísa, a soldada Heloísa, ela estava muito preocupada com a questão de um acidente, porque muita gente em cima da pista, os carros passando, local muito perigoso ali, né? Então essa era uma preocupação da gente também de acabar ocasionando um outro acidente. A carga não tinha seguro. Parte de cavalo do caminhão tinha seguro, mas a carga não tinha. Então assim, isso me deixou bastante triste. Baqueado também, né? Fiquei uns dois dias aí meio mal com a situação. E aí é isso, a gente pede assim para a população em geral, que quando acontecer um fato desse de novo, não reagir dessa forma. Tentar ajudar sim, mas não saqueando a carga, porque eu acho que é um ato ilícito isso, né? Prejuízos para várias pessoas. É prejuízo para a gente, é prejuízo para o cliente da gente, para o dono do caminhão, né? Após o acidente, Tadeu procurou a Polícia Civil de Chopinzinho. Foram recuperadas seis toneladas de feijão das 32. Recuperar uma parte pequena da carga, mas já me deixou muito feliz, né? Não pelo valor recuperado, mas também assim pela ação do pessoal da polícia. Eu fui muito bem atendido com eles, pelo fato da gente ser de fora, não ser conhecido. Eles reconheceram a situação, né? E disseram que realmente isso é uma coisa que não pode acontecer e que o delegado, segundo ele, não vai deixar acontecer de jeito nenhum esse tipo de coisa. Só gratidão por ter recebido de volta parte do produto. Agradecimento especial à equipe da Polícia Civil. Que imediatamente se disporam a irem atrás do feijão e pedir realmente para a população também tomar consciência que quando tiver um tombamento, independente de que carga for, que a carga tem dono, né? Ou é minha, ou é da seguradora, ou é de outra pessoa, que a população tome consciência que isso não se deve fazer. A gente tem que pensar no próximo também, tá? A gente tem que pensar no próximo também.